Nesse vídeo eu vou te ensinar uma não, mas duas formas de você narrar os seus Reels de uma vez por todas. A primeira vai ser dentro do aplicativo do Instagram, eu vou te ensinar como utilizar essa ferramenta que já tem dentro do Instagram. E a segunda é no aplicativo CapCut, pra você, assim como eu, que não tem muito costume de utilizar as ferramentas diretamente do Instagram pra editar os Reels. Pra começar, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui no meu Instagram. Inclusive, eu espero que você já esteja me seguindo no meu Instagram, meu povo. Lá no meu Instagram eu posto dicas exclusivas sobre os Reels. Tem carrossel, tem dicas nos stories falando sobre criatividade, dando ideias de Reels. Gente, tem cada conteúdo top lá no Instagram que eu não posto aqui no YouTube. Então já entra lá, já me segue pra você não perder nenhum conteúdo exclusivo que eu posto por lá, hein? Agora eu vou clicar aqui, ó, nesse maisinho aqui e vou entrar em vídeo do Reels. Assim que eu entrar em vídeo do Reels, tem duas formas que você pode fazer. Você pode gravar o seu vídeo aqui direto ou você pode pegar um vídeo da sua galeria pra poder narrar. Eu vou pegar o vídeo da galeria, né? Então eu vou clicar aqui, ó. E vou pegar esse vídeo aqui do filtro. Agora eu vou clicar aqui em adicionar. Depois é só clicar em prévia e clicar nessa ferramenta aqui, ó, de microfone que tem aqui, ó. Vou clicar em cima dela. Assim que você abrir essa ferramenta, já vai ter esse botão vermelho assim na sua cara, assim, pá! O que que você tem que fazer? Apertar esse botão. Não tem nem como errar, né? Eu vou gravar só o começo desse vídeo, né? Porque eu já postei nos Reels. Inclusive, se você quiser ver qual é esse filtro secreto dos Reels, bora já entrar no meu Instagram pra ir lá dar uma bisoiada nesse filtro. Bom, vamos lá. Vou clicar aqui nesse botão vermelho e falar só o começo. Filtro secreto dos Reels, parte 7. Pronto, ó. Apertei o pause e agora eu vou clicar nesse play aqui pra ver como ficou. Filtro secreto dos Reels, parte 7. Bom, dei uma gritada, mas é isso. Já deu pra ver que funciona o negócio, né? Agora eu vou apertar aqui em concluir. Pronto, apertei em concluir. Assim que eu apertei no concluir, já ficou a narração do meu vídeo. E aí, se você quiser, você já pode postar diretamente no seu Instagram, ó. Você clica aqui em avançar e já posta. Caso você não gostou da sua narração e queira narrar novamente, é só você fazer o mesmo processo. Então você clica aqui e grava em cima daquilo que você gravou, entendeu? Então você grava aqui, ó. Filtro secreto dos Reels, parte 7. Filtro secreto dos Reels, parte 7. E aí, quando você achar que ficou bom, é só você clicar em concluir, apertar em avançar. E aí sim, você já pode postar diretamente no seu Instagram a sua narração, tá? Essa é a primeira forma de você conseguir narrar os seus Reels de uma forma muito simples e muito prática. Bora aprender como é que faz agora essa narração pelo CapCut. Mas antes, bora se inscrever nesse canal, já deixa o seu like e já compartilha esse vídeo com aquela amiga que tá doida atrás de um tutorial pra narrar os seus Reels. Gente, essas dicas são dicas de ouro e vem muito mais por aqui. Então não perde tempo e já se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo sobre os Reels. Bom, vamos lá. Agora eu vou entrar aqui no aplicativo CapCut, colocar em novo projeto e eu vou pegar o mesmo vídeo que eu peguei, só pra realmente a gente utilizar como exemplo, né? Aqui no CapCut, pra você narrar, é só você clicar aqui em áudio e colocar aqui em gravar. O CapCut, o que eu acho legal dele na gravação é que ele dá uns 3 segundos pra você começar a gravar, sabe? Os Reels não, você já clica lá no negócio e já tem que sair falando a bagaceira toda. Ele não te dá tempo pra você respirar pra fazer a narração, né? Tudo bem que assim, né? Quando eu começo a falar, meu povo, eu não paro mais. Mas esses 3 segundos que o aplicativo CapCut te dá, já é mais fácil pra você conseguir narrar os seus Reels. Então, ó, é só você clicar aqui em cima desse botãozinho, ele vai te dar esses 3 segundos e você começa, ó. Filtros secretos dos Reels. E aí depois é só você apertar o Pause. Assim que você apertou o Pause, o que eu acho muito legal do CapCut é que você pode cortar o seu áudio, você pode colocar ele aonde você desejar, você pode gravar outro áudio aqui, ó. Quer ver? Deixa eu apertar aqui o Play pra você ter uma noção do que eu tô falando. Filtros secretos dos Reels. Então, por exemplo, você gravou essa parte, aí você quer gravar a próxima parte, é só você fazer o mesmo processo. É, só aperta em gravar, clica aqui e aí começa a falar. Clique aqui em efeitos, coloque na lupa de busca e veja no Instagram o resultado final. Eu acho que é muito mais fácil fazer a narração pelo CapCut do que pelo Instagram. Mas aí fica a seu critério que você achar melhor fazer, entendeu? Eu já estou ensinando as duas formas pra você ter opções na sua criação de conteúdo. Bom, beleza. Depois que você fez a narração e tals, é só clicar aqui, ó. Colocar em... Eu sempre deixo em 1080p e... Taxa de quadro, 60. E aí depois é só você exportar pro seu celular e postar no Reels, se você quiser fazer dessa forma, né? E essas foram as duas opções que você pode utilizar pra narrar os seus Reels. Vou deixar aqui mais dois vídeos relacionados aos Reels pra você assistir e aprender também com esse conteúdo. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!